Eu também estou integrando este grande movimento que deve mobilizar a sociedade brasileira na defesa da aprovação do novo Fundeb, que é o financiamento da educação pública. Afinal de contas, a defesa da educação é a defesa das crianças e dos jovens do Brasil, do seu presente e do seu futuro também. É a educação que vai permitir que nós tenhamos, no menor tempo possível, um país muito mais justo, aquele país mais decente que todos nós desejamos. Legenda Adriana Zanotto